Melhorei tudo, a esquiva, a movimentação de perna, os fundamentos básicos dos golpes, acho que eu consegui evoluir bastante, é um bom tempo de treino, deu para evoluir bastante, no começo era tudo muito difícil e acho que agora, com o tempo, com as aulas, com o bastante sparring que a gente faz, a gente acaba evoluindo mais rápido. Geralmente, quando tem jogos decisivos, igual a gente estava passando por umas semanas pesadas, eu e o Jacob tentamos dar uma segurada, tentamos fazer um treino na semana, pelo menos, para que não sobrecarregue também para o principal, que é o meu trabalho, mas acho que a gente conseguiu conciliar bem durante esses dois anos e eu sinto muita falta quando eu fico sem treinar, eu fiquei duas semanas sem treinar e já parece que eu estou voltando de férias, o corpo volta a doer, volta a incomodar tudo, mas faz parte do processo. Eu acho que sim, foi mais ou menos no mesmo período, onde eu comecei o boxe, onde foi a transição da minha mudança dentro do campo. E, claro, o boxe ajudou eu em diversas formas, tanto dentro quanto fora de campo, e eu acho que eu cresci muito porque eu consegui separar as coisas, eu carregava muita coisa da minha vida pessoal para dentro do meu trabalho, e o boxe me ajudou em muitas das coisas e essa foi uma delas. Eu sou bem tranquilo com relação a isso, eu trabalho principalmente e foco em mim, eu acho que isso é uma consequência de um trabalho, de um momento, claro que é o objetivo principal de todo atleta chegar no nível de seleção, mas não é a minha principal preocupação, eu acho que eu estou ajudando a minha equipe da melhor maneira que eu posso e estou fazendo o melhor principalmente para mim. Tenho saído satisfeito do meu desempenho, do que eu tenho conseguido fazer para ajudar a minha equipe, eu acho que isso é o mais importante. Cara, eu não faço ideia, eu gostava mais de jogar na parte ofensiva do campo, é lógico que você dribla mais, você participa mais de lance de gol, faz gol, etc. Mas hoje eu acho que eu me encontrei nessa posição e eu estou feliz fazendo ela, não esperava, nunca imaginei atuar nessa parte do campo, mas eu estou satisfeito com tudo que eu realizei depois dessa mudança. Eu cresci, onde eu pude melhorar e evoluir e eu acho que faz parte do processo do crescimento, a gente tem que evoluir, eu precisei de um empurrãozinho para quem sabe achar a posição que era para ser minha. Eu acho que são partes diferentes do campo, eu acho que a minha evolução e a minha adaptação, na verdade, foi muito rápida, a gente vê, tem diversos atletas do nosso time ali capacitados no meio campo e tinha um, né, quando inclusive eu virei volante e eu, quando me puxaram para essa posição, eu acabei já encaixando, né, comecei a tomar conta ali desse setor do campo e eu me adaptei e consegui evoluir muito rápido. Eu acho que talvez tenha sido mais necessidade, né, porque você tem que se virar, você tem que ajudar a equipe e acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu estava preparado fisicamente e mentalmente para estar jogando. Quando me trocaram de posição, eu acho que eu assimilei isso. No começo, na verdade, eu não gostei muito, mas falei, é melhor estar jogando aqui do que não estar jogando. Então, eu acho que isso tudo fez parte da evolução, parte do processo. E hoje eu ainda estou em processo de evolução, tem muita coisa ainda que posso melhorar em posicionamento, em maneira de jogar, porque eu ainda sinto que tem algumas coisas para evoluir, né, diferente de quando eu jogava no ataque, onde as coisas acontecem mais naturalmente. Não, para nós foi uma queda bem dura. Acho que nenhum de nós esperávamos, né, sair da maneira que foi. Eu acho que a gente estava preparado e sentindo que a gente poderia chegar em mais uma final e quando as coisas não acontecem, né, a gente sabe que o futebol é assim. Tem dias que as coisas realmente não saem como a gente planeja. E a nossa equipe sentiu muito nos primeiros dias, mas no futebol a gente fala e todo mundo sabe que não tem tempo para lamentar. A gente já tem jogos seguidos difíceis novamente do brasileiro, onde é um outro campeonato que a gente também não pode, né, vacilar, porque se a gente sentir muito isso, essa derrota, a gente vai acabar perdendo mais uma oportunidade de conquistar mais um título. Eu amasso os outros. Os caras aqui, pode vir qualquer um. Pode vir Gustavo Gomes, peso pesado, Jairus. Filmo Jairus, filmo Jairus. Navarro, pode vir Navarro. Os caras são grandes, mas eu sou liso, né, entendeu? Pode trazer o troféu para mim já. Pode rabiscar lá, Zé Rafael, campeão.